Olha que gracinha essa estrutura que eu encontrei num local onde vende material de jardinagem. Não foi nem eu que montei essa. Olha que gracinha. Vamos colocar cateleias valquirianas nela hoje? Fica aí que eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Olha que gracinha, gente, essa estrutura que eu encontrei num local que vende material de jardinagem. Ela já está até montada, já está prontinha. Aqui ele passou um fio de sisal bem fininho, só que ele já grampeou, tá? Ele já grampeou com a própria estrutura de madeira. Ficou muito bonitinho, né? Então vamos colocar aqui duas valquirianas, tá? Então vamos lá. Eu peguei aqui, ó, duas mudinhas. A primeira é uma cateleia valquiriana vinicolor, tiazinha versus carvalho. E a segunda é uma cateleia valquiriana variedade coerúlia, Antônio Capitão versus selfie. Certo? Eu aqui, para já adiantar, já fiz as plaquinhas delas, para poder deixar ali na identificação. Lembrando sempre aquele detalhe que eu já comentei com você nos outros vídeos. Você ainda não assistiu os outros vídeos. Valquiriana, você acredita que ele ainda não se inscreveu? Eu não estou acreditando nisso. Então já se inscreve aí no canal, aperta o sininho e não esquece de dar um like aí para nós, tá bom? Como eu já comentei com vocês outras vezes, a plaquinha, ela é extremamente importante a questão da data. Para a gente saber como é que está evoluindo o desenvolvimento dessa orquídea, tá? Porque o que pode acontecer? Pode ter passado aí dois anos, três anos, quatro anos e ela não floriu. Então, alguma coisa está errada, tá? Às vezes foi a maneira como você plantou. Às vezes pode ser o local onde ela está, a maneira como você está fazendo a irrigação. Pode ser a questão da iluminação. Ela está às vezes com excesso de luz ou com falta de luz, tá? Lembre-se que plantas são seres vivos, né, gente? Então, a primeira coisa que elas gostam é de fazer fotossíntese. Então, elas gostam de ficar viradas para a luminosidade. Quanto mais luminosidade elas tiverem, mais elas se desenvolvem, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar nossas caixinhas. Vejam, as caixinhas já estão furadas aí embaixo. Então, eu estou tranquilo com relação à questão da irrigação, tá bom? Mas eu não vou deixar embaixo sem nada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir na parte de baixo e vou colocar um pouquinho de toquinho, tá bom? Eu sempre compro o toquinho maior, porque daí se eu precisar dele menor, eu já tenho. Porque se você compra ele menor e precisar colocar num lugar onde precisa de muito, aí vai ter que gastar mais, legal? Então, eu vou colocar aqui, ó, nas duas. Então, eu já peguei aqui algumas cascas maiores. Lembrando que sempre coloca no fundo, gente, pra quê? Pra, tipo, segurar um pouquinho da umidade, tá? Pra na hora que você fizer a irrigação, ela não perder já totalmente a água. Pra ela segurar um pouquinho na hora que você estiver irrigando. Olha aí, ó. Então, coloquei aqui dentro da caixinha. Acho que dá pra vocês verem bem, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as minhas orquídeas e vou encaixá-las aqui dentro. Então, aqui, só vendo aqui como é que ela tá. Então, eu vou colocar aqui aleatoriamente, tanto faz. As duas se desenvolvem do mesmo jeito. Como ela está no vasinho de plástico, fica muito fácil pra tirar. Aqui, nesse caso, não tira, ou não joga fora o material, não, tá? Aproveita o material dele, ó. A única coisa que eu não vou aproveitar é essas britas que estão aqui no fundo, tá bom? Então, eu vou colocar ela aqui. E, logicamente, que se você colocou ela aqui, ela vai ficar solta, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho daquele meu material. Willian, posso colocar mais casquinha? Pode, não tem problema nenhum. Ó, lembrando que aquele material que eu uso, nada mais é do que toquinho, fininho, pequenininho. É esfagno, esfarelado e carvão, tá bom? É isso que tem nele. Nada de especial. Vou colocar aqui do lado. Ah, eu quero colocar mais toquinho. Põe toquinho, não tem problema. Ó, você vê que, no caso, como a gente está trabalhando com mudinha, e ela está numa caixinha, ó, ela já está bem firme, ó, tá? Ela já está bem estruturada, ó, ela não vai mexer muito. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, dessa vez eu vou arriscar. Eu vou deixar ela sem amarrar, tá? Sem passar cordão, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho. A plaquinha, a plaquinha, ela já está com a data de hoje. Aí, ó. E vou deixar ela desenvolver. Ah, William, mas ela ficou grande, começou a sair. Mas, gente, mas vai demorar. Vai demorar três anos para fazer isso, para ela ficar estruturada, tá? E ela sair para fora. Deixa eu pegar aqui. Eu não tenho uma valquiriana aqui de perto. Aqui, ó. Olha uma estrutura aqui, ó, para vocês terem uma noção. Ó, essa valquiriana aqui, gente, Ela tem cinco anos. Olha aqui como é que ela está. Agora que ela está saindo para fora do vaso. Então, vai demorar, tá bom? Demora para sair da estrutura. Não é de um dia para o outro. As pessoas me perguntam assim, Ah, William, você está pondo nessa caixinha aí, mas e depois, na hora que ela crescer? Ah, daqui cinco anos, depois que ela crescer, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a caixinha, que já vai estar toda enraizada. Eu não vou mexer, não, gente. Não vou mexer. Eu vou cortar esses fiozinhos e vou colocar ela dentro de um vaso, por exemplo. E ali ela vai encher o vaso. Entendeu? Eu posso passá-la depois para o vaso de barro. E aí ela vai enchendo o vaso, vai dando mais muda, vai desenvolvendo mais florações. Tá? Legal? Então, pode ficar tranquilo. Não tem problema nenhum. Esse tipo de caixinha também não causa nenhum tipo de problema para a orquídea. Ela é feita justamente para você trabalhar com planta. Tá? Sem problema nenhum, porque é madeira. Então, agora eu vou vir aqui, vou pegar a segunda muda. Vou apertar. Vou tirar ela aqui. Ela já está pegando numa brita. Já falei para vocês que eu não gosto muito de brita. Já comentei aí em outros vídeos com vocês. Mas tem gente que prefere. Não tem problema. Ó, vou fazer diferente, ó. Para você não falar que você está usando só esse material seu. Vou colocar um pouquinho de toquinho, ó. Ó, como eu compro os tocos grandes, ó. Tá vendo? Ui, já está caindo aqui. Justamente para reaproveitar. Para na hora que você vai usar, você vai picando ele, ó. Você põe do tamanho que você quiser, ó. Olha lá, ó. Não tem necessidade de ficar comprando o pequenininho. E aí você precisa de alguma coisa. Precisa comprar. Precisa colocar muito. Ó, vou pôr tudo com toquinho, ó. Nesse de cá. Não tem problema nenhum. Também dá estrutura para ela, ó. Também dá uma boa situação para ela ficar fixa. Para ela ficar presa. Para ela fazer o seu desenvolvimento aqui, ó. Tranquilamente. E poder crescer dentro do vaso, tá? Vou colocar aqui a plaquinha. Esse aqui sobrou. Olha lá, ele rende muito mais quando ele é grande, né? Ó, vou colocar um pedacinho nessa de cá, ó. Pronto. Olha aí, ó. Olha que bonitinho. É? Não ficou lindinho? Não merece um like aí seu, né? Põe um joinha aí para nós. Olha que bonitinho que ela ficou, ó. Agora, gente, é questão de aguardar. Eu acredito. Pessoal, normalmente, quando vende essas mudas, falam que elas, em dois anos, já florescem. Eu vou deixar assim. Eu acho que, aproximadamente, aí ela vai gastar uns três anos para dar florescimento, tá bom? Porque ela precisa crescer. Ela precisa se estruturar. Ela precisa enraizar, né? Então, ela vai demorar um pouquinho aí mesmo para poder ter uma situação que ela está estável e ela já consegue aí dar uma floração para nós bem bonita. E aí, com a caixinha, com a estrutura e a floração, ah, não. Aí as pessoas vão chegar para você e vai falar assim, nossa, mas ficou muito bonitinho, né? Onde você aprendeu a fazer isso? Você fala assim, olha, eu assisto o canal falando de orquídeas consigo. Já faz uma propaganda aí para nós, certo ou não? É, vai ajudando aí. Afinal de contas, estamos aqui para poder fazer coisas para poder te agradar, poder te ajudar, tá bom? Está aí várias situações de criatividade para poder te ajudar no plantio de maneira simples e prática. As mudinhas custaram 13 reais cada uma, bem baratinho. Estava aumentando na última vez, acho que para 15 reais. A estrutura eu paguei 20 reais. Então, não fica tão caro aí. Basta que você tenha paciência, né? Vá fazendo a irrigação, a fertilização, até que ela cresça e consiga aí dar para você belas flores. E, no caso da Valkiriana, um perfume exclusivo dela, né? Só ela tem, certo? Beleza, gente? Era isso. Espero que você esteja gostando. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de apertar o sininho. Não vai deixar de dar o like aí para nós, tá bom? Coloque aí nos comentários se você tem alguma dúvida, se você está gostando, tá bom? Se você quiser entrar em contato, acesse as nossas redes sociais. Você consegue ver as minhas florações, toda semana eu coloco aí uma flor nova aí para o pessoal poder ver. Que realmente dá certo, né? Se você é da região de Uberaba, quiser que eu vá até o Sr. Orquidário para poder te ajudar. Se você estiver com alguma dificuldade, é só entrar pelo WhatsApp aí também. Eu respondo tranquilamente para vocês, tá bom? Beleza? Então é isso. Então fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.